Este vídeo é um oferecimento da Promobit, a comunidade que encontra e compartilha as melhores promoções da internet. Se você está em busca de games baratos, dar um up no seu PC Gamer ou comprar um celular novo, Promobit é o lugar certo. Serviço que faz toda a diferença na Black Friday que já é esse mês. Então acessa lá o link para o site e para o app na descrição do vídeo. Meus caros gamers, nas últimas semanas a gente tem recebido diversas notícias sobre o Google Stadia, o novo serviço de streaming do Google que prometia revolucionar o mundo dos jogos. Agora você não vai ter um console ou um PC, você vai jogar como se fosse assistir o YouTube. Você só aperta play e você vai jogar enquanto ele baixa as imagens da internet. Os servidores do Google vão rodar os games e você vai poder jogar em qualquer dispositivo, no PC, no celular, em qualquer lugar, no tablet. Cara, é para ser o futuro, né? Serviços de streaming deveriam ser o futuro do mundo dos games. Mas a gente teve um lançamento tão quebrado, tão cagado do Google Stadia, eles mentiram em tantas coisas que os gamers estão revoltados, né? Os gamers estão com um gosto ruim na boca em relação ao Google Stadia. Mas olha, a notícia de hoje é o absurdo, cara. Agora realmente eles passaram dos limites em questão de mentira e falta de respeito com a gente. Galera, quem fala com vocês é o Lionel da Central. E agora eu e o White vamos explicar essa história que o Google mentiu novamente em um recurso principal. Cara, ainda está fazendo cagada com galera que comprou jogos na plataforma. Olha que ridículo isso está acontecendo. É, galera, se você achava que a novela do Google Stadia ia acabar tão cedo, não vai não, tá? Vai continuar. Se você achava que o que a gente já falou para você é absurdo, agora tem mais. Todo dia, mano, todo dia tem uma ou duas notícias falando alguma coisa errada do Google Stadia. Alguma coisa que está dando errado, um bug, uma feature que está cagada, uma coisa que não tem e eles prometeram. E é exatamente isso que a gente vai falar para vocês hoje. Mais problemas do Google Stadia e a gente provavelmente vai fazer outros vídeos também, né? Antes de mais nada, eu só convido você que está assistindo esse vídeo a se inscrever aqui na central, clicar no sininho de notificações, assim você não perde nenhum dos nossos upload, beleza? A gente posta dois vídeos por dia, um ao meio-dia, outra às sete da noite, então clica no sininho para não perder nada. E galera, a gente já falou em diversos vídeos anteriores, o Google mentiu em muitas coisas, prometeram mil coisas, prometeram 4K 60 frames, áudio 5.1, prometeram conquistas, prometeram modo família, você vai comprar uma conta e jogar em várias, prometeram compartilhar save, tudo isso foi removido três dias antes do lançamento, três dias antes. E vai chegar só a partir do ano que vem, final do ano, não tem prazo, é isso. Então assim, mentiram, por quê? Quando anunciaram, quando liberaram a pré-venda, prometeram mil coisas. E aí faltando três dias para o lançamento, eles falam, ô, mas não vai ter essas coisas no lançamento, tá? Só daqui a alguns meses. Porra, já mentiram aí, né? Já tá errado aí. O lançamento foi cagado, com lag, a gente pô... Mano, depois checa os vídeos da central do Steirer. Você vê as imagens, o cara aperta para pular, depois de três, cinco segundos que o cara pula dentro do jogo, sabe? Lagado, cagado, sem recursos, tudo errado, tudo errado. Mas isso daqui é uma mentirada desgraçada que tá acontecendo agora. Aqui, ó, um dos maiores, um dos maiores diferenciais do Google Steirer é o fato que, como é um serviço de streaming, como você não tem algo físico, você tá tudo baixando na internet, os servidores do Steirer podem rodar, primeiramente, com a maior capacidade gráfica, né? Tipo, o melhor gráfico possível, porque... Os servidores do Google, pô, eles podem fazer o que eles quiserem, né? Roda qualquer coisa lá. Com a maior capacidade gráfica. E você não vai ter que baixar nem atualizar jogos. Só da Play, acabou. Por quê? Você não tem que baixar. Já tá tudo rodando lá no servidor deles. É só da Play. Só tem o Chrome, né, velho? Você clica ali, abriu o jogo. Se você quiser passar do seu computador pro tablet, você passa. Se quiser passar pra TV, você passa. Depois celular, sai andando pela casa. Não tem atualização. É isso, mano. É isso. Só da Play. É uma coisa muito positiva, se você compara com, por exemplo, consoles e PCs, que a gente tem que passar horas baixando o jogo, atualizando o jogo, demora. Claro. É uma coisa boa. Só que a galera que tá jogando no Google Stadia agora, acabou de descobrir mais uma mentira. Que o cara tava jogando no Stadia, e aí apareceu o quê? Essa tela aqui de download e de atualização. Nossa. Olha isso, galera. O jogo tava atualizando. E eu te pergunto, o que que ele tá atualizando, sendo que ele não tá rodando nada num console ou no PC? Ele tá rodando do servidor do Google. O que que tá atualizando ali, velho? Exato. Não tem nada pra atualizar, tá ligado? Olha que bizarro. O usuário do Reddit, 12, 19, 10, foi sobre o Reddit do Stadia e mostrou nessas imagens que ele teve que atualizar o Google Stadia enquanto ele tava jogando NBA 2K20. E isso aqui, cara, mata a grande premissa deles, né? Outra grande premissa, que você não vai ter que atualizar ou baixar jogos nunca. É só da Play. É, é tipo, a gente já perde muito tempo nos consoles convencionais. Sei lá, hoje a gente tem jogos pesadíssimos, né? Tipo, 90, 100 gigas já. E aí, a gente fica 2, 3, 4 horas esperando pra baixar. Aí vem o serviço que promete. Pô, agora você vai jogar lisinho. Agora você não vai perder tempo pra nada. E aí, roda isso? Você tá jogando do nada, tem uma atualização? O cara que pagou, fez a pre-order lá e recebeu o produto e acontece isso? O cara deve, sei lá, dar um murro na tela do PC, né? Jogar o celular fora. Porque isso aqui é revoltante, tá ligado? É mais uma das... Eu não digo que isso em si, só isso, só esse bugzinho, sei lá o que foi isso aqui, essa atualização, que seja revoltante. Mas é isso junto com tudo que já tá acontecendo, tá ligado? É um aglomerado de bosta, tá ligado? Exatamente. É uma lixeira pegando fogo, velho. Na boa. Ele pelo menos falou que essa atualização demorou só uns 2 minutos. Foi a primeira vez que aconteceu, mas... Cara, não era pra ter isso. De novo, o que que tá baixando aqui? Vai baixar pra onde isso? O cara não tem console, o cara não tá vendo isso num PC. O cara tá vendo uma imagem como se fosse um vídeo do YouTube. Tá baixando uma extensão no Chrome? É, o que que tá acontecendo ali? O que que tá atualizando, velho? Eu não tô entendendo nada, nada. E outra, mesmo que, mesmo que... Vamos supor que o servidor do Steir está atualizando o jogo. Mano, o servidor do Google... Não era pra aparecer pra mim e outra. Não era pra ser lento. Os caras do Google tem o que? A internet da NASA. Os caras tem a melhor... O Google fornece internet, galera. O Google é um fornecedor de internet. Mesmo que o Google estivesse atualizando os servidores deles, não era pra demorar 2 minutos uma atualização de um jogo. Porra. O cara ficou irritado e com razão. Tá tudo errado. É com razão, entendeu? Logo depois disso, o líder de comunidade foi no Reddit e falou que... Abre aspas. Agradecemos por nos alertar sobre isto. Isto é um bug no jogo que está revelando essa tela que não deveria aparecer. Estamos trabalhando com o estúdio para voltarmos quando tivermos uma atualização do ocorrido. Continuaremos a trabalhar com outros estúdios em problemas semelhantes. Teremos outra atualização após o feriado do dia de ação de graças. Entretanto, o NBA 2K irá rodar corretamente após uma breve atualização. Agradecemos pela paciência. Mano, tá tudo errado, velho. Eu não consigo engolir. Os caras mentiram até nisso, velho. Não tem como baixar uma atualização no estúdio, velho. E os caras fazem a gente esperar. Como é que pode, mano? Isso é claramente aquela coisa que a gente já falou mil vezes, né? Os caras lançaram um produto que não está pronto. É isso. Não está pronto. Exato. Mano, espera mais um ano, dois anos. Deixa lisinho e depois você lança. Aí você promete. Pelo menos, então, libera para a galera ficar testando. Mas não cobra, cara. Você está cobrando por uma coisa. Você disse, ó, você não vai ter que baixar nada. Aí você tem que baixar. Ah, você vai jogar em 4K60. Não está jogando em 4K60. Você vai poder dar para o seu amigo um código. Eles liberaram agora o código, depois de uma semana, velho. Umas semanas depois, velho. Tipo, oi. Não se faz isso, cara. Tem muito jogo que usa essa Early Access, né? Essa premissa para poder mexer em tudo. Ver se vai dar certo ou não. Até o Fortnite está em Early Access ainda. Fortnite é um dos maiores jogos jogados hoje em dia. E está em Early Access ainda, entendeu? Uma coisa bizarra. O Google Stadia está em Early Access. E não era para estar. Porque vocês estão cobrando um dinheiro por isso. Vocês prometeram coisas e não está lá. Pelo menos diziam, então, ó. Você está pagando aqui por um Early Access. Você está pagando. Você é um pacote de fundador aqui para jogar no Google Stadia. E aí eu concordaria. Porque daí vocês estariam com problemas. Todo mundo estaria ciente que vocês estariam com problemas. É um serviço caro. Prometeram um monte de coisa. Não cumpriram. Está tudo cagado. Entendeu? E assim, a galera que ainda está gastando mais grana no Stadia está se ferrando. O Google Stadia lançou com o quê? Com uns 20 e poucos jogos. Acho que era 22, 24. Lançou com pouco jogo. E aquela coisa. Você pode ter o Google Stadia Pro, que é a assinatura mensal. Que você vai receber jogos de graça no Stadia. E aí o que acontece? A galera vai lá, assina isso. E além de assinar isso, eles têm que comprar o jogo. Não é uma Netflix. Você compra. Não é uma Netflix. Não é um Game Pass. Você tem que comprar o jogo dentro do Stadia. E aí o que acontece? Eles têm poucas opções. E aí, olha só o que está acontecendo. Recentemente, o Google anunciou que a partir de dezembro, dois novos jogos vão estar disponíveis de graça para quem foi Stadia Pro. Que vai ser o Farming Simulator 2019 e o Tomb Raider Edição Definitiva. Certo? Só que algumas pessoas aproveitaram uma promoção duas semanas atrás que deixou o Tomb Raider e o Farming Simulator mais baratos. E aí o que acontece? A galera comprou esses dois jogos, agora há pouco, e eles acabaram de anunciar que os jogos vão ficar de graça. Ou seja, pessoas gastaram dinheiro à toa, porque daqui a duas semanas o jogo vai ficar free. Olha que bizarro, velho. Pelo menos o Google vai devolver o dinheiro de quem comprou esses jogos. Eles já anunciaram isso. Mas assim, você vai ter que pedir manualmente. A pessoa que vai lá, tem o Stadia Pro, que é a assinatura premium. Se a pessoa vai lá, comprou o Tomb Raider e depois o Tomb Raider ficou de graça, o Google tinha que devolver o dinheiro dele. Eles têm registrado lá, cara. Eles têm registrado lá quem comprou. Se o cara tem Stadia Pro, já bota automaticamente pro cara receber o dinheiro de volta, mano. Qual que é a vontade que a pessoa tem de comprar jogos no Insteril depois dessa? A pessoa vai lá, gasta, sei lá, 20, 30 euros pra comprar o Tomb Raider e depois de uma semana eles viram e falam, ou então, mas o Tomb Raider vai ficar de graça agora do nada. Mano, tá tudo errado, tá vendo? Tudo errado. Então assim, o Google tá passando... É uma piada, velho, é uma piada. Esse serviço é uma piada. Eu sou totalmente cagado. Mentiram em tudo. Eu acho que eu fico mais puto. São as mentiras. Agora essa nova mentira aí da atualização também é de cagar pra dentro. Assim, não dá, velho. Mesmo se estivesse no Brasil, eu não dá pra recomendar uma coisa dessas. Não dá. Não, não dá. Roda mal, é pesado. Mentiram em N coisas. E de novo, eu compreendo. Vai ter problemas no lançamento. Vai ter problema ao longo do produto. Mas tem muito, velho. Mas porra, mano. Não mente pra gente, velho. Não mente. Falou que não ia ter atualização. E tem atualização. Falou que ia ter conquista. Não tem conquista. Falou que ia ter modo família. Não tem modo família. Porra, a galera tava pagando 100, 120, 150 dólares no Google Stadia. Pra isso, velho, eu fico puto. Quase dá mentira, velho. De novo. Somos consumidores. Eu e você, White, a gente não tem o Stadia porque a gente tá no Brasil, né? Exato. Mas eu fico revoltado por quem comprou lá nos Estados Unidos. Por quem comprou no Canadá. Por quem comprou na Europa, velho. Tá assim, inaceitável. Na boas, aqui é uma piada. E eu realmente quero saber o que vocês pensam sobre essas mentiras do Google Stadia. Sobre esses problemas que eles estão tendo no lançamento. Então, você que tá assistindo o seu vídeo, deixa a sua opinião nos comentários. Bora debater. Eu quero saber o que vocês pensam sobre o Google Stadia. E se vocês acham que o Stadia ainda tem chance no futuro. Se você acha que vai melhorar. Você acha que uma hora ele vai virar um serviço padrão. Vai ficar um serviço bom. Ou você acha que vai ser só esse show de horrores que a gente tá vendo no lançamento. Deixa a sua opinião nos comentários. E bora debater, beleza? Não esqueça também de se inscrever e clicar no sininho de notificações. Pra não perder nada aqui na central. Beleza? Enfim, quem falou com vocês foi o Lion e o White. Muito obrigado pela sua atenção. Espero que vocês tenham um ótimo dia. Uma boa sorte nos campos de batalha. E até mais. Valeu.